Um abraço ao vídeo live, forte som, promoções, ok? Sou água de mar, deixando rolar o prazer do calor A vida sou seu carnaval, a cidade geral, tá de esquentar Do fogo e no auê da galera, só do quinto de guerra, Valdejós que chegou Do fogo e no auê da galera, só do quinto de guerra, Lagoinha Valdejós que chegou, vai galera! Pega a ponta na boca do povo, porque o Valdejós arrebenta de novo Pega a ponta na boca do povo, porque o Valdejós arrebenta de novo Pega a boca na boca do povo, o trio Valdezós arrebenta-se novo Pega a boca na boca do povo, o trio Valdezós arrebenta-se novo Tem Valdezós na área verdor Na boca eu sou com a peixe, sou pura cerveja, o fogo do amor Nos olhos sou água de mar, deixando rolar o prazer do calor Na boca eu sou tão ardente, sou pura cerveja, o fogo do amor Nos olhos sou água de mar, deixando rolar o prazer do calor Na vida sou seu carnaval, machucando geral, pra se esquentar No fogo e no alê da galera, só do grito de guerra, Valdezós que chegou No fogo e no alê da galera, você de Alagoinhas, tira o pé do chão, galera Valdezós que chegou, vai, vai! Pega a boca na boca do povo, o trio Valdezós arrebenta-se novo Pega a boca na boca do povo, o trio Valdezós arrebenta-se novo Pega a boca na boca do povo, o trio Valdezós arrebenta-se novo Pega a boca na boca do povo, o trio Valdezós arrebenta-se novo Pega a boca do filho Valdezós arrebenta-se novo